Oi crianças, tudo bem? Hoje estou aqui para descobrir junto com vocês o que é a Páscoa. Dizem que é uma festa muito linda, com um significado muito bonito e eu fiz uma pesquisa para descobrir algumas pistas dessa festa. Então tem pessoas que falam que é uma festa ficar em casa junto com a sua família, com pessoas que a gente ama, tem outras pessoas falando que é uma festa para ganhar presentes e muito chocolate. Falando em presentes, olha que legal! Uma festinha de Páscoa e eu quero mostrar hoje a você como montar uma festinha de Páscoa e vocês podem fazer em casa e dar a alguém como presente. Vamos lá? O material a gente precisa. Papel colorido colorido ou também papel branco dá também, uma régua, lápis, uma tesoura, cola, esses clipezinhos e também para decorar a festinha depois? Canetas coloridas ou tintas também. Então vamos lá! Eu vou mostrar a vocês passo por passo como montar essa festinha. Primeiramente vocês precisam da sua régua e vocês vão cortar o papel em 21 por 21 centímetros. E também um outro papelzinho de 21 por 2 centímetros, tá bom? E vocês vão dividir o seu papel em nove quadrados iguais, assim. E eu vou mostrar como fica. Fica assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e a gente vai agora dobrar o papel. Dobrou o papel. Nós vamos pegar a tesoura e cortar. Nessas quatro linhas a gente vai cortar o papel. Tá? Aqui e aqui por embaixo também. Agora nós vamos virar o papel e pegar, aqui tem essas três partes soltas, viu? E nós vamos pegar essas aqui que ficam fora e a nossa cola junta esses dois pontinhos aqui. Tá? Também nós vamos colar esse papel aqui aqui. E por último essa parte para cima. E fica assim. Essa parte já ficou pronto. Agora eu vou colar com vocês. Então a gente vai pegar essas partes aqui soltas, nós vamos colar essa parte bem, colocar bem a cola. Vamos juntar. Vamos juntar. Vamos juntar. Segura bem com a sua mão. Colar também essa parte aqui. Colar aqui. Colar aqui. E por último essa parte aqui também. Passar bem a cola. E juntar. E juntar. E para deixar tudo bem secadinho, a gente vai segurar com os nossos clips. Tá bom? Olha, já fica pronto. E depois vocês. Depois vocês podem pegar suas canetas, escrever uma mensagem linda aqui. Algumas flores. Olha, um coelho. Também pega esse papel aqui. Então a sua criatividade não tem limites. né? Então, será que isso? Páscoa é isso? Fazer cestinhas de Páscoa, receber presentes, também ficar em casa com a nossa família. Então, eu acho que a Júlia também descobriu algumas outras pistas. Oi, Júlia. Você está aqui? Oi, Catrin. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Adorei a cesta. E sim, eu descobri mais algumas pistas do que pode ser a Páscoa. Eu descobri que a Páscoa tem a ver com a vida, sabiam? É por isso que o ovo é um símbolo da Páscoa, pois ele representa algo que ainda irá nascer. E isso é muito legal, né? Descobri também que os ovos são coloridos e bonitos porque a Páscoa traz mais beleza para a vida das pessoas. Aliás, vocês querem aprender a fazer pintura nas caixinhas de ovos comigo? Então vamos lá! O primeiro passo é você fazer uma pequena abertura no ovo, né? Assim, você retira a clara e a gema, lava em água corrente e deixa secar. Depois, eu utilizei a argila para trabalhar com as tintas naturais. Eu vou diluir essa argila na água e eu vou formar uma pasta. Com essa pasta, eu posso propor várias ideias de tintas naturais, como que a gente tem em casa mesmo. Um chazinho verde, a farinha de amora, a farinha do açaí. Então eu posso brincar com várias cores e formar várias tintas de base. Outra opção legal é você pegar o açafrão da terra, que é esse pózinho amarelo aqui, olha, e diluir ele no álcool. O álcool 70%, você vem aqui com um pózinho, ó, vai diluir aqui, forma uma pastinha, tá vendo? E aqui você vai pintar o seu ovo. Já tinha iniciado um aqui, ó, você vem e passa no seu ovo. Ele vai ficar assim, olha, tá vendo? Aí aqui para fixar a coloração, eu passei cola branca, cola escolar. Olha que amarelo bonito que ficou. Esse daqui, eu pintei ele com a própria argila misturada com água. Ficou essa coloração aqui. Depois, eu fiz uma pintura com tinta guache, fiz umas florzinhas com tinta guache. É usar a criatividade de vocês, viu, crianças? Bom, aí vocês vão me falar, poxa, mas eu não tenho nada disso na minha casa. Eu posso brincar com outras coisas também, olha. Eu posso fazer colagem com miçangas, eu posso envolver o meu ovo com a lã, talvez tenha mamãe ou a vovó que fazem crochê aí, vocês podem brincar com a lã. Posso também fazer um mosaico com a própria casquinha do ovo, que porventura algum ovinho quebrar eu posso fazer. Posso colar papel picado, posso brincar com desenhos. Olha, aqui eu colei, eu recortei um coelhinho, posso colar ele aqui, né? Eu posso colar ele aqui no meio da natureza que eu fiz, as florzinhas. Outro interessante também é a casca da cebola, que quase a gente não usa. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ferver essa casca da cebola com água, um pouquinho de água, tá? E aí eu vou ter essa cor. O que que eu vou fazer com essa água? Depois que eu vou passar, vou peneirar, né, vou tirar a casca da cebola. Eu vou mergulhar esse ovo aqui dentro e vou deixar por algumas horas, né? Ele era branco e ficou essa coloração, um alaranjado, né? Ficou bem legal. Esse daqui é da amora, da farinha de amora, da farinha de açaí também. Eu coloquei um pouquinho. A beterraba, beterraba, eu ralei a beterraba, misturei com um pouquinho de água e ficou essa coloração aqui, ó. O vermelho. Outra coisa aqui é o chá do hibisco. Olha, as flores secas, né? Eu posso diluir, colocar as flores dentro de um potinho com álcool 70% também. E aí, essa tinta que ficar aqui no final, eu vou pintar os meus ovos. Viu, crianças? Olha, eu vou pegar e vou passar o meu ovo. Interessante falar que quando o hibisco seca, ele não fica rosa, ele fica azul. Então, a gente pode brincar com essa parte também da pintura. Envolver várias cores, né? Misturar várias cores e esperar secar pra ver como que ele vai ficar. Enfim, a gente termina a nossa oficina, agradecendo a participação de vocês. Tomara que vocês façam os ovos em casa. E tenho certeza que vai ficar muito bonito. Hum, mas será que a Páscoa é só isso? Só pintura de ovos, fazer cestas... Eu acho que tem mais coisa, né? Mônica, você tem alguma coisa pra nos dizer? Acho que a Mônica tem mais pistas. Fala aí pra gente. Beijos! Oi, Catherine. Oi, Júlia. Oi, crianças. Olha, as pistas de vocês estão no caminho certo. A Páscoa tem a ver com presentes, com estar com pessoas amadas e, principalmente, com vida. Na Páscoa, nós nos lembramos de agradecer a Deus pelo maior e melhor presente que nós já recebemos na vida. Por isso, quero convidar vocês para ouvir a história da Páscoa. Deus sempre quis que todas as pessoas soubessem o quanto Ele ama cada um. E que a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? Para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o Seu Filho, que morava com Ele lá no céu, antes da fundação do mundo, para virar a Terra. O nome dEle? Jesus! Jesus, quando veio ao mundo, falou do amor de Deus para muitas pessoas. E Ele curou o corpo e a alma de muita gente. E demonstrava o amor de Deus com atitudes. E falava assim, Amem uns aos outros, como eu vos tenho amado, e perdoem uns aos outros, para que sejam perdoados. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e os seguiam. Mas havia em especial doze homens que os seguiam mais de perto. Esses eram seus discípulos. Discípulos, quer dizer, aprendizes. Aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás, ouviam os ensinamentos de Jesus. Porque um dia, eles iriam levar esses ensinamentos ao mundo. Mas Jesus não tinha só amigos. Ele também tinha inimigos que queriam fazer o mal para Jesus. Mas pensem bem. Quem que poderia prender e matar o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida, né? E Jesus sabia que ele tinha que fazer isso para que o homem não tivesse dúvida que ele amava todos. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi dando uma tristeza em Jesus, uma angústia em Jesus. E o que a gente faz quando sente essa tristeza e angústia? A gente ora para Deus. Aí ele foi para um jardim chamado Getsemane, que ele costumava ir. E lá ele encontrou uma pedra e se reclinou junto a essa pedra e orou ao Pai. Ó Deus, me livra desta hora, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, ó Pai. E neste momento, apareceram os inimigos de Jesus para levá-lo preso. E os inimigos levaram Jesus para a prisão. Lá, eles judiaram muito de Jesus, maltrataram Jesus, cuspiram em suas costas, colocaram uma coroa de espinhos, bateram em Jesus, até que colocaram também em uma cruz e prenderam com pregos suas mãos e seus pés. Quando Jesus morreu, veio um amigo dele, José, um amigo muito rico, e foi lá tirar Jesus da cruz. E deu a ele, para Jesus, o seu túmulo, para que fizesse por Jesus um túmulo. Quando Jesus morreu, os amigos de Jesus ficaram muito tristes, ficaram sozinhos tristes. Mas Jesus também não tinha só amigos, ele também tinha amigas, três amigas. E ao terceiro dia, essas amigas foram até o túmulo de Jesus. Jesus, para chorar sua morte. Choraram tanto, tanto, que Deus viu essa tristeza e mandou um anjo para as amigas de Jesus. Um anjo brilhante e reluzente. E o anjo disse a elas, por que choram? Jesus não está mais aqui. Ao terceiro dia, Deus levou, ressuscitou Jesus. Olhem, vejam o túmulo vazio. E elas viram esse túmulo vazio. Ficaram alavilhadas e saíram correndo para avisar para os amigos. Mais uma vez, Jesus apareceu para eles, para os amigos e falou do amor de Deus. E depois, ele subiu para sua morada. Lá para morar com Deus. Sabe? Bem antes da fundação do mundo. Linda história, né? Agora, eu quero que vocês aproveitem e tenham gostado da história e aproveitem a confecção dos ovos e das cestinhas. E agora, eu quero convidar vocês para orarmos juntos e agradecendo a Deus por tudo. Pastor Felipe, você está aí? Podes orar conosco? Oi, Mônica. Oi, Júlia. Oi, Katrin. E aí, crianças. Tudo bem com vocês? Eu adorei todas essas atividades que nós aprendemos. A cesta ficou muito legal. Os ovos coloridos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer na casa de vocês. E essa história, que história mais linda. Quanto amor Deus tem por nós, não é mesmo? Quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Junte as suas mãozinhas, feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado e amor por nós. Nós te pedimos que nessa Páscoa o teu amor abrace todas as pessoas. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos. E nós te pedimos que você continue cuidando de todos e todas nós. Amém. Criançada, abençoada Páscoa para vocês. Façam essas atividades junto com a família de vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Logo, logo a gente se encontra de novo no nosso Culto das Crianças. Um abraço. Tchau Tchau. 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 Tchau.